O calendário brasileiro é uma loucura, né? Loucura. É complicado, a logística é complicada. Absurdo, comparado ao Uruguai, que é do tamanho do nosso estado, né? Comparado. No Uruguai temos 3 milhões, aqui temos 2 milhões. 2 milhões e meio, Belo Horizonte. Estamos muito perto, imagina. Temos 34 jogos, hoje se agregou a Copa Uruguai, depois tem o que joga Sudamericana, Libertadores. Mas, como muito, tendrão 40 jogos, 45 jogos, não é o ano inteiro. E aqui tivemos, desde fevereiro, que arrancou, até final de outubro, porque finaliza em 5 de novembro, vamos ter quase 60 jogos. Loucura. É loucura. E o que o jogador brasileiro tem de diferente do latino-americano? Que eu vou esticar até o México, porque você esteve lá. Tem muita qualidade técnica, sabe jogar cada 3 dias, isso não é fácil. O jogador brasileiro sabe, o tem adaptado. É impressionante a intensidade que coloca, jogando cada 3 dias igual. É muito bom nisso. Eu trago desde pequeno, sempre está jogando cada 3 dias. E depois tive a sorte de ter todos os jogadores aqui, ter boa gente e que colabora para o equipo. Isso tivemos a sorte de escolher bem. Então, estou agradecido com todos os jogadores que passaram aqui. Legal você falar isso, que às vezes vem um argentino, um uruguai, um colombiano para cá, o torcedor às vezes, nós também, a imprensa, para ficar apontando só para o torcedor, a imprensa não tem a calma e a paciência para o tempo de adaptação. O cara jogando quarta-domingo, quarta-domingo, ele jogava uma vez por semana. É difícil. É legal. É bem colocado. Copa do Mundo, Uruguai. Como é que você pensa que chega o Uruguai para a Copa do Mundo em uma final com o Brasil? Eu sei que vai perder. Na final. É... Uruguai tem grandes jogadores no mundo. Sim. Uruguai, você sabe, o primeiro que tem é essa raça que vai dar até o último segundo cada jogo. É... Sabemos que temos que colocar 100% e mais cada jogo para seguir passando de fase. Mas o treinador, os jogadores, estão muito confiantes. Eu estou mais confiante que eles. Temos o melhor treinador que podíamos ter no Uruguai hoje. Como tivemos o melhor treinador antes também, com o mestre Tavares. Então, Deus queira que chegue o mais arriba possível na Copa do Mundo. E Deus queira que seja para ganhar a Copa do Mundo. Sabemos que é muito difícil. Mas nós acreditamos nisso e vamos ir jogo a jogo para ganhar essa Copa. Sabemos que é difícil. mas sempre com essa cabeça forte. Você quer treinar a seleção? E é uma das metas sempre, né? O objetivo que você tem como treinador e tudo. Primeiro, treinar seu país. Seria o mais grande para mim como treinador. Então, em algum momento vai chegar. tem que trabalhar muito, seguir melhorando e em algum momento vai chegar. O Arrascaeta passou aqui, pelo solo cruzeirense, pela toca. Chegou a seleção. O Pessolano vai pegar um pouco desse pão de queijo aqui, viu? Eu preciso fazer uma pergunta que só você pode me responder. Talvez pode ser até a Ana Canela. Você vai falar assim, essa aí foi quadrada. Mas pegando o time que começou lá atrás, Vagninho, Canezinho, Pedro Castro. Por que que alguns jogadores assim perdem o espaço? É normal em todos os equipos do mundo. Eles chegaram, na verdade, eles fizeram muito bem. Sigam treinando. Você não sabe as pessoas que são eles. Você me fala, como falávamos recém. Se você decide com o coração, ele teria que ser titular. Você não sabe todas as pessoas que são dia a dia, como sigam treinando, como sigam colaborando para o equipo. Depois, outros jogadores melhoram. Depois, você acha que o está fazendo melhor que o outro. E começa a decisão de um treinador, né? Então, hoje eles não estão jogando. Mas amanhã não sabemos. Porque se segue melhorando e de repente no treino... Eu sou muito... Se você vê, eu sou de trocar o equipo. Eu sou mais do equipo, né? Às vezes, não entende por que joga um jogador que estava jogando bem e agora joga outro. E dentro da decisão que temos no modelo de jogo... Às vezes, um jogador com uma característica diferente para um jogo... Outro jogador com uma característica diferente para outro jogo... Na mesma posição. Necessitamos um jogador mais profundo. Necessitamos um jogador que tenha mais posse de bola. Necessitamos um jogador que tenha mais passe de gol. Então... Às vezes, joga outro, mas... Ele é uma excelente pessoa. Excelentes profissionais. Ou seja, eu acho que outros jogadores estão fazendo melhor. Nada mais.